Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar destaque a 10 anos de missão da comunidade Maíra. É isso mesmo, talvez você aqui de Belém já tenha ouvido falar da comunidade Maíra, eu mesmo estava conversando com elas aqui na nossa entrevistada que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que eu conheço a comunidade Maíra há muito tempo, mas depois da, houve uma reformulação de nova comunidade depois de 10 anos agora de nova reformulação, elas estão aqui celebrando, festejando, estão conosco a Rosilene Pereira que é integrante da comunidade, boa noite Rosilene, seja bem vinda ao Janela Aberta e a Rosane Carneiro, que também é fundadora da comunidade Maíra, Rosane seja bem vinda, obrigada Boa noite E estava dizendo que são justamente, há muito tempo que a gente conhece a comunidade Maíra mas há 10 anos que houve uma refundação dentro de características novas, diferentes da comunidade mas é uma comunidade bem conhecida aqui de Belém, famosa, de cantos e vários grupos que a gente já participou sempre tinha animação comunidade Maíra, eu me lembro bem disso Queria que vocês explicassem para nós um pouco como é que é essa celebração desses 10 anos e como é que foi essa transição de um grupo que era para uma comunidade que está completando agora 10 anos de missão Bom, nós nascemos em uma comunidade de serviço, tanto que nós temos 29 anos de história e um período forte de restauração que Deus fez Eu vejo que tudo iniciou quando Dom Zico, nosso saudoso Dom Zico, ele disse uma profecia para a gente que seja uma grande árvore, uma castanheira E ele falou isso no momento de uma das consagrações e aquilo ficou na comunidade Como uma castanheira precisa ser poudada, para ela crescer, para ela se desenvolver nós passamos por um momento também de restauração de Deus E nesse momento nós fomos atrás de formações e vimos que nós não éramos uma comunidade de serviço onde o nosso carisma era um carisma de serviço Ele ia até a um determinado ponto Nós já tínhamos uma comunidade de jovens que queriam formações que queriam já um outro serviço de evangelização E aí Deus veio suscitar este novo Passamos por essa restauração Como hoje nós falamos, nós somos uma comunidade da palavra Que não tem como ser diferente, em Maria a palavra se fez carne Em Maíra, quer dizer Maria, a palavra tem que se fazer carne mesmo E aí no momento forte de oração, Deus nos concede este novo De passar por uma refundação e nos dar duas palavras de fundação Que é o Eclesiástico 30, que fala da educação dos filhos Onde a gente já percebia por que as pessoas se engajavam na comunidade Por que as pessoas vinham E muitos se diziam chamados, atraídos, foram um acolher na alegria Um acolher diferente E isso foi suscitando a necessidade de nós rezarmos para saber E a outra palavra que foi Isaías 11 Que falava de um galho seco Nasce um ramo novo, um broto novo E Deus mostrando essa novidade E aí nós passamos a estudar A aprofundar cada vez mais em retiros O que seria essa nova comunidade E aí surge a realidade de uma nova comunidade Uma fundação nova Com uma comunidade de vida e de aliança Hoje então vocês têm comunidade de vida e de aliança Você, Rosane, uma comunidade de aliança, é isso? Certo, eu sou comunidade de aliança Eu já era consagrada de aliança E nessa restauração nós fizemos uma renovação dos consagrados E eu ainda permaneço como aliança E a Rosilene, você é comunidade de vida A partir de 2006, essa nova realidade para a gente Então eu quis entregar a minha vida mais para Deus Formada, pedagoga Mas assim, Deus me chamava algo mais na comunidade Então em cima desse novo que Deus nos pedia Então as nossas palavras de fundação Ela vem fecundar no nosso coração Um desejo de viver em uma entrega maior Então você já fazia parte do maio Sim, já há 24 anos já conhecia a comunidade 24 anos já estou na comunidade E o que que encantou você ao querer se consagrar dessa forma? Eu creio que é a entrega maior de viver totalmente para Deus Porque assim, antes tinha meu trabalho, minha casa, minha família Mas assim, o desejo de estar mais perto De ofertar mais Porque assim, se no nosso trabalho a gente não consegue fazer essa oferta maior Então a comunidade, o carisma é algo que vai nos envolvendo Que vai nos trazendo papel Não tem como explicar para outras pessoas o que é um carisma Para nós é isso É o que nos envolve, nos faz querer viver essa vida nova Não tem vontade de vir em outro lugar Ali, o que é uma ira para mim? É a minha vida Está ali dentro Certo E quantos vocês são hoje na comunidade? Entre vida e aliança Não os colaboradores, mas assim, entre vida e aliança Na vida e aliança nós temos seis membros da comunidade de vida Quatro consagrados e duas que vão se consagrar agora E na comunidade de aliança nós somos 15 consagrados Vivendo um carisma desse novo Que Deus nos deu Que é acolher como Maria No amor e na alegria dos filhos de Deus Educando e formando para o serviço da igreja Porque a mãe Maria Ela acolhe a todos como filhos Fundamentais na palavra de Eclesiástico 30 Que fala da educação dos filhos E aí prepara, educa e forma aqueles que vêm Ao serviço da igreja Mas o carisma específico de vocês Trabalha com educação, com escola Ou com doentes Como é que assim especificamente? Ainda não Somos uma comunidade nova Dez anos Deus suscita muito essa educação Porque nós temos muitos pedagogos na comunidade A Rosi é pedagoga Nós temos outros membros que são pedagogos também Hoje a educação passa por uma educação pessoal comunitária Do educar, de sair de si mesmo Para esse encontro pessoal com Jesus Cristo Se preparar A educação a nível da catequese também Nós temos grupos de crianças com catequese A preparação para a crisma Temos já na área formativa Cursos formativos Que abrange um pouco dentro da realidade do nosso carisma Então a educação hoje ainda passa por isso Mas o Espírito Santo está sempre soprando este novo Então nós já temos uma vertente de pensar isso A questão porque é pelo fato de termos pessoas com dons Com vocações dentro da comunidade E usar esses dons a serviço de Deus Rosilene, quantas casas vocês têm hoje? Nós temos hoje Duas casas E uma iniciando agora no Cônjus do Guajará No Cônjus do Maguari Nós temos uma casa de missão Onde eu faço parte Eu trabalho lá Com outra irmã de comunidade A nossa casa mãe Na 14 de março E esse início No Cônjus do Guajará Que nós já estamos iniciando com Grupo de oração Em missa Que a gente já faz parte Como a Rosania falando A educação Ela vai se iniciando Nos cursos que a gente faz Semana de Mariologia Temos o Conhecendo Maria Que nós já estamos fazendo Junto com o professor Ricardinho Então a educação Nos cursos que já vai iniciando Na nossa casa também Nas paróquias Que somos convidados também A levar esses cursos para lá E vocês tem encontro de jovens? Como é que funciona isso? Nas casas de vocês? Os jovens vão? Vocês acolhem? Há momentos de acolhida dos jovens? Nós temos na verdade O que a gente chama de A porta aberta Onde a pessoa entra pela comunidade Que são os grupos de orações Então nós temos o grupo de oração jovem Tanto na casa No centro de evangelização Na 14 de março Que ele acontece nas sextas-feiras E também Como o trabalho está bem forte mesmo Lá na casa de missão No Conjunto Maguari Para essa juventude Lá acontece no dia de sábado À tarde, às 16 horas E o jovem começa a vir Para a comunidade Conhecendo através do grupo de oração E depois ele começa a se engajar Neste caminho vocacional Onde muitos são chamados Um dia a se consagrarem Adeus Agora é na 14 de março Onde? É na 14 de março É na 14 de março Eu quero conhecer Mas onde é que fica? Fica na 14 de março Entre Boa Ventura E Domingos Marreiro Tem um número? 1182 Tá, 14 de março Entre Boa Ventura E Domingos Marreiro O funcionamento da casa Durante o dia todo A partir das 9 da manhã Até o meio dia E à tarde A partir das 15 horas Até as 19 horas Para funcionamento Para atender as pessoas E à noite São as nossas atividades Nosso serviço apostólico Como grupo de oração As santas celebrações Da Santa Missa E também os cursos Formativos que nós realizamos E há sempre alguém lá Para atender a pessoa que vai Vai, tem Tem sempre pessoas Da comunidade de vida Da comunidade de aliança Ajudando no aconselhamento Tem muitas pessoas Que procuram hoje Para pedir oração Para o momento de oração Então somente para Serem ouvidas Somente para falar ali Da sua vida E ter uma pessoa Para escutá-las E lá no Conjunto Maguari Olha lá o endereço Vamos lá Na Alameda 14, número 32 Lá também a gente funciona assim Pela manhã e a tarde Esse intervalo comercial Mas lá a nossa missa É dia de segunda-feira Às 19 horas Nós temos o grupo de oração Que nós frequentamos Na comunidade Porque lá nós trabalhamos Na paróquia Então a nossa comunidade Trabalha com a comunidade São José de Anchieta Que tem um grupo de oração Lá na quinta-feira à noite E também acolhe as pessoas Que vão lá Acolhe Muitas pessoas nos procuram Para conversar A gente chama de aconselhamento Mas lá todos os dias A nossa casa É procurada É frequentada E quais são Os pedidos Que aparecem mais Hoje em dia Uma curiosidade que eu tenho É o que? Problema de droga Desestrutura familiar O que é que acontece? Eu acredito assim Que vocês percebem mais O drama das pessoas Hoje lá na nossa casa Tanto nas duas casas Eu peço Desestrutura familiar A família Hoje é bem desestruturada Então muitos casais Nos procuram Os casais procuram Pedindo ajuda No matrimônio Assim Muitos casais Questão de problema De casal Então a gente vai Trabalhando nesse aconselhamento A gente vai percebendo A dificuldade dele Se nós Não demos conta A gente orienta Para padre Padre Algum psicólogo Te faz a orientação A livre da juventude A gente também tem Alguns problemas Dos jovens Com a sua família Problemas também De uso de droga Do homossexualismo E a gente tenta Aos poucos Fazer um acompanhamento Individualizado E aí a gente chega A família também Não tem como Você olhar o jovem E não olhar a sua família Também Então a gente acaba Tendo esse âmbito Tanto que isso Como a comunidade Na palavra de Isaías 11 Fala muito Que somos fundamentados Numa raiz Que é o Espírito Santo E lá O Espírito Santo Sempre está Mostrando Essas coisas novas E mostra Essa realidade Por exemplo Os grupos de casais Surgindo aí Além Do trabalho Com a juventude E o trabalho Vocacional de vocês Como é que funciona Assim Queria que vocês Daqui a pouco Respondessem para mim Mas o pensamento É que novas comunidades Muita gente está nos assistindo E podem estar perguntando Como é que é essa coisa De novas comunidades Como é que é isso Não é padre Não é freira Mas são pessoas consagradas Então essas dúvidas As pessoas gostariam De conhecer De saber Toda vez que eu recebo Alguém de novas comunidades Eu gosto de Que expliquem Porque é uma oportunidade Que a gente tem De esclarecer As pessoas Como é que faz Como é que é isso Porque também é uma forma De a gente poder Trazer essa informação Para as pessoas Mas daqui a pouco Vocês respondem para nós E você pode Preparar Depois do apoio O bloquinho de notas Que a gente vai dar Iniciar dando o telefone E o contato Da comunidade Maíra Para quem tiver interesse De ter Um contato mais próximo Com eles Tá bom? Então saia daí TV Nazaré Amazônia Falando para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje falando Dos 10 anos De missão Da comunidade Maíra E estamos recebendo A Rosilene Pereira E a Rosane Carneiro Que são fundadoras Da comunidade Maíra Uma da comunidade De vida Outra é Da comunidade De aliança Disse para você Que eu ia começar O bloco de hoje Dando já Os telefones Da comunidade Maíra E também O e-mail Para que você já possa Ir anotando Aí em casa Tudo 9-1 Aqui de Belém Anote os telefones 32-66-86-24 32-66-86-24 Telefone da casa E tem Há um celular também 982-29-5413 982-29-5413 Esses telefones São importantes Aqui embaixo Você pode acessar E o e-mail Que é fácil também O e-mail é muito bom Porque você entra em contato Comunidade Maíra Arroba Hotmail.com Comunidade Maíra Arroba Hotmail.com Depois a gente repete No finalzinho Para que você possa Anotar novamente Lancei a pergunta Ainda agora Sobre essa questão Vocacional O que é uma Comunidade de vida Como é que funciona A questão do consagrado Comunidade de vida Comunidade de aliança Expliquem para nós Um pouquinho Nós temos um Caminho vocacional Que ele inicia Com os vocacionais Abertos Que nós chamamos Porque como O nosso carisma Ele fala Que nós vamos Preparar Para o serviço Da igreja Então nós temos Que mostrar Todas as vocações Que hoje a igreja Oferece Todos os estados De vida Então esse vocacional É aberto Onde a pessoa Vai descobrindo O que é Um leigo consagrado Dentro de uma nova Comunidade O que é um caminho Para o sacerdote O que é o caminho Para uma vida religiosa Ou para o matrimônio E a partir daí Quando ele começa A fazer um discernimento De querer participar Também dessas novas Realidades De novas fundações De novas fundações Que são as novas comunidades Onde dentro da nova comunidade Nós somos atraídos Atraídos por um carisma Que é um dom Suscitado por Deus Para uma novidade Na igreja Algo que a igreja Esteja pensando Naquele momento Aí a pessoa Faz a opção Para ser um vocacionado Maíra E aí ele caminha Durante um ano No discernimento Descobrindo O que é o carisma O que é essa realidade De nova comunidade E depois ele passa Para os graus De pertença Que a gente fala O pré-discipulado Onde ele caminha Um ano Como o próprio nome diz Que é a fase Do postulantado Na vida religiosa Que é um discernimento Ele vai discernir Discernir esse chamado Ser um chamado Para a vida Comunitária Dessa entrega total Dessa forma radical De servir totalmente E ir para a comunidade de vida Ou se ele continua No seu dia a dia No seu trabalho No seu estudo Na sua família Mas vai caminhar Para ser um consagrado De aliança Aí a partir daí Ele entra para o discipulado E aí nós temos Dois anos de discipulado Onde aí ele já começa O que é o discípulo É aquele que segue mesmo A Jesus Cristo Já segue dentro do carisma Já tem uma identidade Com o carisma Uma afirmação Dentro do nosso carisma E aí começa a ver Essa realidade É vida É aliança Eu quero realmente Me consagrar a Deus Dentro da comunidade de vida Deixar tudo Minha família Meu trabalho E servir totalmente a Deus Até mesmo levar A minha profissão Porque hoje na comunidade de vida Nós temos muitas pessoas formadas E que servem dentro dos dons Que Deus foi dando E ou eu vou ser um consagrado de aliança Aí ele parte Depois de dois anos Para essa consagração Este sim dado dentro do carisma O de aliança já não mora na casa Ele colabora Não O de aliança Ele é um membro Da comunidade Não serve só como colaborador Ele é pertencente à comunidade Entendeu? Ele pertence a essa pertença Os que colaboram Hoje a gente chama de servos Ah, servos Que são pessoas que não caminham Para esta consagração Que são pessoas que trabalham Não tem tanto tempo de servir Tem a questão da família Uma dedicação maior também A sua família Há outras situações Mas que a gente diz que Tem a identidade do carisma Estão próximos com a gente Servindo nossos eventos Sendo aqueles colaboradores Como você falou Mas que a gente chama de servos E quem faz a formação De vocês? Porque é preciso muito tempo São dois anos Discipulados Dois anos iniciais Um ano pré-discipulado E dois anos disciplados Dois anos disciplados Depois faz o que? Promessas? É isso? É Os consagrados de vida Fazem as promessas De viver os conselhos evangélicos De pobreza, obediência e cartidade E o de aliança Fazem um compromisso De vivermos estes conselhos evangélicos Na nossa realidade de vida De acordo com o estado de vida Claro Porque existem os casados Existem os solteiros Existem os viúvos Ah, tá Mas aí, por exemplo Há a necessidade de reunir Alguém que forme Que fale do carisma Próprio Quem é que trabalha isso com você? Nós trabalhamos A Rosane Ela é nossa formadora geral Você é formadora Nós temos também Algumas pessoas que nos ajudam Como o professor Ricardino Nos ajuda Também nós temos O padre da Canção Nova Que nos ajuda Que é o Padre Anto Também nos ajuda Mas a nossa formação mesmo Hoje a Rosane Ela nos direciona Nessa formação De pré-disciplado De discípulo Então é distribuído Entre nós Consagrados Para as formações Nós temos O que nós falamos De acompanhadores Que são os que acompanham Formador individual Que acompanha individualmente No pré-disciplado Já inicia esse acompanhamento No vocacional É um acompanhamento Quando há uma necessidade Mas já no pré-disciplado Tem que ter esse acompanhador E temos a formação Seria um diretor espiritual ou não? É, não É na verdade É um acompanhador da comunidade São pessoas Porque eu digo assim Na comunidade Como nós temos a formação Dentro do carisma Todos nós vamos ser formadores Entendi Só que aí existe Aqueles que não são chamados A ser formadores pessoais Deu para entender? São acompanhadores pessoais Que acompanham individualmente São aqueles que já tem mais O dom de aconselhar De olhar um pouquinho mais além Que são pessoas também Preparadas E formadas para isso E tem os formadores comunitários Que são aqueles que dão O momento das palestras Das formações Porque nós temos também As formações comunitárias Onde o grupo se reúne Os pré-discípulos Os discípulos Para formações específicas Dentro de algumas dimensões Dimensão, por exemplo Da doutrina da igreja Dimensão carismática Dimensão humana afetiva A dimensão missionária Apostólica As dimensões que envolvem Os apelos que envolvem Daquela pessoa Para se formar Para servir a igreja Então vocês se reúnem Em outros momentos Que não esses De atendimento Assim ao público Sim Ah tá E as nossas formações específicas Nos graus de pertença Então esses graus de pertença A gente prepara também Para serem formadores E acompanhadores Muito bem Você vê que é um trabalho Bem solene Bem profundo Então quem quiser participar Vai se submeter A esse tipo de formação É por isso que nem todos São chamados As pessoas tem que se submeter A isso A seguir regras de vida Onde cada grau de pertença Começa Como eu digo Que é sempre assim A gente subir essa escadinha Até o céu Então a gente começa A subir cada degrau Vai exigindo um pouquinho mais Um pouquinho mais da pessoa Não só da dedicação Mas da sua mudança de vida Daquilo que ela precisa também Se conhecer enquanto pessoa Para poder conhecer esse carisma Até onde o carisma está presente Na sua vida E até para discernir Não, eu quero ser comunidade maíra Eu tenho hoje esse carisma Que tem a identidade Que a gente fala de acolher Educar e formar Onde esse acolhimento Ele não passa somente Por um acolher De estar sempre alegre Acolhendo bem a pessoa É um acolher que vai além É um olhar que vai além Que ajuda essa pessoa A sair de si mesma A ter esse encontro pessoal Com Jesus Cristo E se formar A gente ajudar Nessa formação de homens e mulheres Neste mundo Que está tão aí Cada vez no seu individualismo As pessoas que entram Não peçam viver comunitariamente E sim viver no seu individual E vocês ainda ajudam Na formação da paróquia Em eventos ainda Porque antigamente ajudavam Parece alguma coisa no carnaval Ou dão retiro Vocês fazem esse tipo de pregação? Sim, nós temos o nosso Retiro de carnaval Mas fora a comunidade Porque o retiro é A comunidade que organiza Mas sim Nas paróquias Também nós somos convidadas A dar formação Na pastoral familiar No SCC No enxambra Da formação Encontro de jovens Então nós vamos Até as paróquias Até outras comunidades Também levar a formação Somos convidadas E como somos uma comunidade Uma nova comunidade Que nasceu no berço Da renovação carismática A gente faz muito também Seminários de vida No Espírito Santo Levando esse batismo Do Espírito Santo Às pessoas Como é o seminário de vida? É o encontro pessoal Com Jesus Cristo Onde a pessoa passa Por formações Momento formativo Que vai desde Uma reflexão sobre O amor de Deus O pecado A importância do Senhor E o de Jesus A fé e a conversão Que a gente precisa Ter diariamente Até ele ter O batismo do Espírito Santo A infusão do Espírito Santo Para ele se sentir Uma nova pessoa E dizer Eu estou aqui Como Maria falou Eis aqui a serva do Senhor E se entregou A esse Espírito Fazendo a vontade de Deus Então vocês fazem também Parte da formação Da renovação carismática Quando há esses encontros Vocês participam? Não diretamente Os encontros da renovação Nós temos também Essa realidade A espiritualidade carismática Nascemos de um grupo De oração Assim como nós colocamos Que a entrada na comunidade Tem que ser através Deste grupo de oração Que é o momento Onde a pessoa Começa a sentir isso Essa vontade De conhecer mais a Deus E ter essa intimidade Que a oração é isso Essa intimidade Com Jesus Cristo E vejo também Que há outras dimensões Dentro da Maíra Formação litúrgica Dimensão formativa Dimensão apostólica Na juventude E das promoções Não é isso? Como é essa dimensão litúrgica? Vocês trabalham em que? Na formação litúrgica De vocês? É assessorias A gente chama Que são assessorias Que ajudam Que são inseridas Dentro do conselho Da comunidade E que ajudam Nossos serviços apostólicos Então A assessoria litúrgica É o grupo Que está responsável Pelos momentos De adorações Nossas celebrações Na casa Que nós temos missas Em todas as duas casas E fora também Da comunidade É o interno e externo Quando somos convidados A algum momento A nível de adoração Em outros locais É essa comissão Que vai fazer esse trabalho A assessoria De promoção humana É uma assessoria Que trabalha Mais o lado social Nós temos um trabalho Com senhoras Carentes Cadastradas Na comunidade Onde a gente acompanha As famílias Através de um chamado Que é uma entrega De uma sopa Uma vez na semana Na casa da comunidade Só que esse trabalho Se estende a algo mais A catequese Dessas senhoras A entrar em algumas casas Através do cenáculo mariano Onde a gente faz Um momento de terço Nessas famílias Para conhecer a realidade Dessas pessoas Que vê que é uma pessoa Que vem às vezes Para pegar uma latinha De sopa Que não é só isso A fome é outra Também não é só esta É uma fome social Muito grande Que às vezes A gente se vê limitado Também Mas a gente chega Um pouquinho Até a realidade Da vida dessas pessoas E o trabalho Que a gente começa A fazer com as famílias Que a gente enquadra Dentro da promoção Humana O serviço apostólico São todos os nossos serviços De apostolares Da comunidade Que nos chamam Esses encontros Para retiro de jovens Pregações O nosso serviço Abertos Que é o encontro De carnaval Renovar Que a gente realiza A Renovar É da comunidade Da comunidade Maíra E que Deus Assuscita Para a gente realizar Alguns Renovar Os paroquiais A gente tem ido Às vezes Para fazer Em manhã A gente louvou Que era aquilo Que a gente fazia Também no início Mas que são De acordo Com a necessidade E também Dentro dessa Particularidade Que a gente traz Que é esse carisma E essa dimensão Formativa É O vocacional Formativo Assim quadra dentro disso Da formação Que a gente tem Tanto interno Na casa Que é esse chamado Caminho vocacional Como externo Essa que a gente falou agora É Que o externo São os cursos Nós estamos realizando O curso bíblico Baseado no método Das Paulinas Onde nós fizemos E agora trouxemos Para ser multiplicadores Fazemos as semanas De Mariologia Sempre uma No primeiro semestre No segundo Nas diversas missões Que nós temos Sobre o Tratado de São Luís Maria Guilhão de Mofó Da consagração De Nossa Senhora E outros cursos Que Deus vai suscitando Para a gente E aí são as formações Externas Onde qualquer pessoa Você que está nos assistindo Que deseja participar Pode vir Participar conosco Muito bem Eu precisava chamar o apoio Mas daqui a pouco A gente vai falar Da comemoração Desses dez anos O que é que a gente vai ter Tá bom? Além do bolo De dez metros Que eu soube Que vão fazer Não sei se é verdade A gente volta daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando Para a Amazônia Estamos voltando Com o nosso programa Janela Aberta Aqui pela sua Pela nossa TV Nazaré Hoje dando espaço A comunidade Maíra Que está completando Dez anos De fundação Da refundação Da comunidade Maíra Como uma nova comunidade Estamos recebendo A Rosilene Pereira E a Rosane Carneiro Que são fundadoras Da comunidade Maíra Nesta semana Que você está assistindo Aqui ao nosso programa Começou na semana passada De oito agora Quatorze de setembro Está sendo celebrada A semana assim Da fundação Porque de fato Essa nova refundação Começou dia oito Foi dia oito de setembro Só que a celebração maior Foi dia sete Porque Dom Alberto Que está com eles Não é verdade Rosane? Foi mais ou menos assim Que aconteceu Quer dizer Essa semana foi Está sendo importante Para vocês Mas foi dia oito Que vocês escolheram Mesmo Para a natividade De Nossa Senhora Como é que foi isso? Lá naquele dia Há dez anos atrás Como é que foi isso? Na verdade Foi um momento novo E também de uma transição Nas nossas vidas Como assim? Porque nós estávamos Acostumados com uma outra data Um outro dia E aí Vem esse carisma novo Dentro de uma situação Que Maria Nos acolhendo Maria como mãe Nos dando Esse carisma novo Essa educação Então não tinha como Ser diferente Então no momento De oração Eu senti no meu coração Que este novo Tinha que ser No dia da natividade De Nossa Senhora No dia que Maria Para a igreja Nasceu E aí Nós colocamos O dia oito de setembro Transferimos as consagrações Para este dia E o aniversário Porque nós tínhamos já vivido Um cerco de Jericó Para essa refundação Neste período Em preparação mesmo Que foi durante o mês de agosto O cerco E neste cerco Que Deus colocou tudo O que é o cerco de Jericó? Só porque o nosso texto É o cerco de Jericó São sete dias De adoração Diretas ao Santíssimo Onde as pessoas Fiquem em oração Com intenções particulares E nós tínhamos Essa intenção comunitária De estarmos diante de Jesus Para que ele pudesse Vim falar deste novo Que ele queria fazer Nas nossas vidas Então o principal objetivo Também era esse A nível de comunidade Dessa refundação Que Deus mostrasse E uma coisa que é interessante Diácono É Como Deus faz E Deus age Nas nossas vidas Eu sentia Eu sentia Deus Como eu digo Eu precisei ser acolhida Educada E formada No seio da comunidade Maíra Em toda a história Que nós vivemos Para que este carisma Pudesse aparecer De acolher De educar E formar E aí então No dia 8 Ficou A questão do aniversário Então dia 8 Celebramos Nossos 10 anos Só que dia 7 Dom Alberto Que está conosco Na missa de consagração À noite Então Foi a consagração De duas consagradas de vida E de dois consagrados De aliança Um casal Se consagrando Na comunidade de aliança E como é que foi Como é que foi para você Rosilene Viver esses 10 anos Esse novo Deixar Deus falar em nós Na verdade Deus foi falando Ao longo Dessa transição Como a Rosane Vinha falando E nós levamos E nós levamos Para a oração Nós deixamos Deus falar É por isso que o cerco Foi realizado Em prol Dessa Dessa Fundação Porque Talvez para quem Estava acostumado Com o tempo atrás Mas como isso aconteceu Então é se deixar Na mão de Deus Se deixar livre Porque Deus vem falando E transformando A nossa vida Então Para mim Hoje me sinto muito Bem Muito feliz Muito grata A Deus De ter mexido Na nossa vida Para algo melhor Como nós falamos No início A castanheira Ela precisou ser Poldada Então a gente se deixou Poldar Para que nascesse Os brotos novos Esses brotos Que estão vindo aí Novos Foi preciso ser Poldado Então Não nos deixamos Se empoldar Nas mãos de Deus É porque 10 anos Também é uma revisão De vida Acho que foram Mostrando para vocês Um pouco isso Não foi assim 10 anos atrás Vocês imaginavam Que um chegar Onde vocês chegaram Isso que eu quero Que vocês respondam Não Acredito que não Nós não acreditamos Que chegar até hoje Assim Mas a gente vê Quando nós nos deixamos Livre na mão de Deus Quando a gente Acredita Tem essa confiança Essa esperança Que é Deus Que está agindo Na comunidade Maíra Que não são pessoas Não é a humanidade Mas que é Deus E o florir O florir vai acontecer Como a gente vê hoje Esse florir É tanto que Há 10 anos atrás Em 2006 Nós realizamos Um retiro Onde nós falamos Que a comunidade Canção Nova Nos ajudou muito Através de uma pessoa Que hoje é padre Mas que nos conheceu Como seminarista Que é o padre Anderson Massal E ele trouxe Toda essa realidade Esse retiro Foi para a gente Ver isso O que era a comunidade Maíra O que Deus queria fazer Era uma nova comunidade Era uma comunidade De serviço Onde ele nos mostrou isso Carisma de fundação Identidade Missão O que é uma nova comunidade Esse caminho vocacional Que era preciso E hoje Na graça de Deus Nós vivemos um retiro Recente Para a preparação Da consagração Onde foi com a ajuda Da comunidade Obra de Maria Através do padre Alisson E que ele trouxe Ele na verdade O Espírito Santo Suscitou no coração dele A mesma realidade Do retiro de 10 anos atrás De vivermos isso Dessa identidade Já formada Das pessoas Mostrarem que estava ali Porque vem o carisma Então isso foi Algo assim Que me deixou Muito gratificada Porque eu sempre digo Quem funda uma comunidade É Deus Nós somos A plenas de instrumentos Nós fundadores Somos somente A serviço de Deus A vontade dele Então eu saia dali Muito gratificada Não por ver Que algo aconteceu Porque eu disse sim Não Assim como Maria Disse sim Mas se deixou humilde Se deixou doce Mas por ver Que as pessoas Hoje encontram Jesus Cristo Nesse carisma Que eu tive que dizer Esse sim De dizer sim De renunciar Muitas coisas Na minha vida Como profissional Eu sou terapeuta Compasional Tinha uma vida Sou professora universitária Não deixei A comunidade de aliança Porque hoje também Eu estendo um pouquinho O meu trabalho Dentro do serviço Da universidade Nos trabalhos A nível de evangelização Mesmo E este sim Que foi dado Onde muitas pessoas Estão vindo Na graça de Deus Muitas pessoas Do passado Também retornam Como Jesus colocou Uma vez pra gente Na palavra de Jeremias 31 Que falava Da restauração Do povo de Israel E que ele queria Restaurar mesmo Todos nós Por isso que nós dizemos Que nós somos Uma comunidade da palavra Não tem como não ser Sempre Todas as coisas São confirmadas Pela palavra E agora Dia 14 A gente vive Um outro momento Também que é de festa Que é o dia Da exaltação Da Santa Cruz Sim Famoso dia Da exaltação Da Santa Cruz E nesse dia Os discípulos Assumem o seu compromisso Porque através Do discipulado Eles veem Eles leem Um termo também De compromisso Pra seguir um ano Na questão do carisma Do conhecer esse trabalho E servir a Jesus Cristo Pelo carisma Então no dia 14 Nós teremos esse momento E os pré-discípulos São apresentados Aqueles que saíram Do vocacional Que vem São apresentados Como membros Ao pré-discípulado Então é um outro momento Também de festa Para nós Aí termina dia 14 Todas essas festas E o que que está planejando A comunidade Maíra Quais são os projetos Porque vão vir Mais de 10 anos 30 anos 50 anos Mas temos muitos projetos Aí pra comunidade Qual é o futuro Da comunidade Maíra Vamos lá Um bom futuro A partir desses novos Que vão se entregando Acho um desejo Do nosso coração É que eles sejam formados Para continuar Nossa palavra de fundação Fala da educação dos filhos Então diz assim Que o pai Ele se alegra Quando aquele filho Está sendo formado Está sendo preparado Então é o orgulho Para o pai ver Aquele filho formado Então eu acredito Que nós Preparamos esses Para esse serviço Para continuar Para dar continuidade Ao trabalho da comunidade Nós temos um projeto Algum curso Vocês têm um projeto De curso De formação Na verdade nós temos Um projeto Que é Gerados no ventre de Maria Esse projeto É para acolher As pessoas Na comunidade É como se fosse Um ano sabático Só que Nós não daremos Esse nome É Gerados no ventre de Maria A gente vai acolher As pessoas Para que ela passe Pelo processo Do carisma Do acolhimento Da educação E da formação E faça um discernimento Da sua vida Durante nove meses Por isso que vai ser Gerados neste ventre De Nossa Senhora Onde ela possa Se descobrir Se encontrar Se ela tem Um chamado Para a vida religiosa Se ela tem Um chamado Para a vida sacerdotal Ou se de repente É comunidade Maíra Porque ela vai viver Beber um pouquinho Do nosso carisma também E optar Para ser um leigo Consagrado Porque isso Deus foi nos falando Ao longo da história Nós já tivemos De realidade De pessoas Que passaram Pela comunidade E que hoje São religiosas Em outros locais Pessoas que são padres Em outros locais Mas que viveram Eventos nossos Como Renovai-vos Outros encontros Que nós realizávamos Que hoje Vem partilhar isso Conosco Ah, eu descobri a igreja Hoje eu sou um sacerdote Porque eu comecei Com vocês Com identidade Uma espiritualidade Dentro da comunidade Então a gente viu isso Como um sinal de Deus Para a gente Então a gente tem Esse projeto Para iniciar no que vem Se Deus quiser Para viver justamente isso Os nove meses De janeiro a setembro Porque setembro É o período Que a gente está Nessa transição E aí quem se sentir chamado Quiser viver essa experiência Conosco É uma experiência nova Como eu disse Nós vamos começar De poucos Vamos Mas a gente tem que Apostar nisso Que é o Espírito Santo Que nos fala Entendeu Temos o projeto De também servir Muito mais nessa área Formativa Com o trabalho A gente participa Da pastoral Vocacional Da arquidiocese E nós temos A gincana vocacional E que a gente tem Muitas dificuldades De chamar Os grupos Para essas gincanas Então a gente está Com um projeto Dentro da pastoral De ir mais além Um pouquinho Nas paróquias Fazer esse trabalho Vocacional Com a juventude Com pequenas gincanas Dentro das Regiões episcopais E depois trazer Para o momento Que é o festival Vocacional Que acontece Na arquidiocese E assim Deus vai falando Na verdade É assim O amanhã A Deus pertence Ao Espírito Santo Que sabe Que vai nos guiar Mas a gente tem Esses projetos iniciais Vamos repetir Os telefones Você que acompanhou Está acompanhando O programa É bom Que Ah, mas eu quero Participar da comunidade Maíra Quero conhecer A comunidade Maíra Vamos repetir Vamos repetir os telefones Telefone fixo Para você que não mora Em Belém Sempre o DDD 91 Tá Sempre o DDD 91 Está aqui 3266-8624 3266-8624 O celular É 982-29-5413 822-29-5413 Com 9 na frente Agora com o celular E o e-mail É comunidade Maíra Arroba Hotmail.com Comunidade Maíra Arroba Hotmail.com Que você pode Passar um e-mail Pedir uma orientação Até agora Sobre Esse projeto Que ano que vem Vai começar Sobre Gerardo No Ventre de Maria Que você passa ali Nove meses Quase um ano sabático Como ela Explicou Quem sabe Você faz um discernimento E participa Esclarece um pouco mais A sua vocação É uma ideia interessante Que o Espírito Tá Tá suscitando A vocês Vamos repetir também O endereço da casa Na 14 de março Onde é? Pra quem conhece Na 14 de março É Fica entre Boaventura E Domingos Marreiro 11 e 8 e 2 E na Nossa casa de missão No conjunto Maguari Fica na Alameda 14 Número 32 E o nosso trabalho Iniciando no conjunto Guajará Você que faz parte Do conjunto Guajará Que quer estar conosco É na comunidade São João Batista Nós temos o grupo De oração Nas quartas-feiras E fazemos o serviço Do anúncio De porta a porta Pela Pela região Ao lado da São João Batista Da comunidade São João Batista E sempre o horário É Não assim O horário comercial De 8 a meio dia De 12 É de 9 ao meio dia Porque o pessoal Da comunidade Às vezes tem que ser um momento De oração Pessoal E depois À tarde De 15 Até as 19 Horas abertas Ao povo Certo Eu tenho percebido Que várias comunidades De vida Eu tenho recebido Aqui algumas comunidades De vida Isso tem crescido Muito esta vocação A que vocês atribuem Este crescimento Eu queria ouvir a opinião De vocês Você Rosilene O que tem chamado Atenção Várias comunidades De vida Tem aparecido Tem crescido Chamado a atenção Das pessoas Principalmente dos jovens Eu percebo assim Num radicalismo A alegria Eu acredito Que a alegria É atraído A música É a juventude Eles se atraem Por isso Creio que Hoje As novas comunidades Também Essa realidade De casais De casais De viúvas Porque em uma congregação Que são as irmãs Os padres Então numa nova comunidade Nós temos uma realidade De casal Nós temos uma realidade De viúvas Que frequentam A casa Então vejo Que é essa atração Também Eu vejo muito Que essa diversidade Dos estados de vida Unidos Num só lugar Num só carisma Que nos une E que nos motiva A missão Então de ter Jovens De ter casais De ter pessoas Que de repente Querem para O sacerdócio Mas é um sacerdote Dentro de uma nova comunidade Não perde o carisma Temos realidades De comunidades Que tem vida religiosa Na comunidade Maíra ainda não Não sei se é vontade De Deus futura Mas nós não temos Mas essa Essa diversidade Na verdade Como o São João Paulo II Falou Que uma nova comunidade Era uma primavera Na igreja Então são um jardim Com várias flores Unidos Num só carisma Muito bem Quero agradecer a vocês Que participaram Do programa de hoje Sucesso Parabéns Desculpa Brincadeira do bolo Lá de 10 metros Acho que agradecemos Que oportunidade Obrigado 30 segundos Um lema Que nós falamos Por Maria a Jesus Então é através De Maria Dessa mãe Que nos acolhe Essa mãe Que como mestre Nos educa e forma Nos leva até o encontro Com seu filho Jesus Cristo Então nós convidamos Você Que também sente Como nós chamamos Somos uma comunidade Mairana Mas que é A mãe Que realmente Faz tudo acontecer Nas nossas vidas E que nos conduz Até Jesus Cristo Vivendo este carisma De acolher Educar e formar Tá certo Muito obrigado Mais uma vez E obrigado a você Que nos acompanhou No programa de hoje Até a próxima semana Mais um Janela Aberta Inédito Até lá Tchau Tchau